O que é que ele vai estar ali pra lá? É, ele tá assim. Ô Fred. Oi. Esse pau aqui tá bom? Vou pesar, ó. Tá ótimo. Não, não precisa derrubar ele não. Não precisa. Ô Fred, o que? Vamos apoiar nele? Deixa eu virar não. Vira não. Cadê a corda? Ajuda a pegar a cabeça, cadê? Tirar a cabeça, hein? Não. Estamos em um dia, foi lá. Quase não. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Agora eu preciso aqui, entrance. É grande, né? Agora eu vou precisar, sábio e a noite. Qual minute? O que você precisa aqui? Aqui tá. Vão na hora de cá. Olha o Zamatwachia. Está sob o que está aqui? Quase é aqui para cá? Essa aqui tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Então, 15 horas em pingue. 6 horas em caixa, e 1 horas por boate. Isso é a combina algo de tudo. É superiável. Estes pesquisadores foram aqui por um tempo. Estar em câmera traços para encontrar o movimento de animais, e procurar os animais. E você não consegue ver como elaborado o set up é que eles colocaram para pegar esse cat. Usando natural vegetação, eles criaram um canal para fazer um cachorro em que tinha uma piranha pegando um cachorro. Olha esses olhos. Isso é algo. Você está olhando para o mais poderoso de qualquer cachorro. Esse é um grande jovem, também. O que você acha que ele é? Ele é mais alto. 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 Ele é mais alto, mas ele é um grande jovem. Ele é mais alto. Não, é só ver dentição. Mas dentição nós precisamos tirar uma foto específica para o vídeo para nós tirar. É isso que ele está fazendo. Mas não, não. Está fechando. Depois, eu quero aquele tipo de praimolar, emolar, enfim, não. Não aguarde a língua. Vai tirar a língua. E aí